O festival dele bem organizado, eu estava aqui acompanhando as dançarinas no cabarim Tudo, nome de cada uma está no caderno, tudo bem feito Cantor Hamada Fuad, hoje escolheu uma banda maravilhosa A banda aqui são pessoas bem conhecidas Vamos começar com, na guitarra, João Muito bom, gostei a palma, esse mostra como vocês, pessoas amorosas e valoriza a artista Mais uma palma, forte assim, para Patrick Noderbach Mais uma palma para o professor Noderbach, Ruka Nós temos uma pessoa muito especial que toca no almohal também todo sábado com cantor Nós temos Turan de Turquia Instrumento dele conhecido como buzú ou como parlamento na Turquia Super bom vídeo Turan maravilhoso Muito obrigado Gente, antes de... Obrigado 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 Obrigado